Uuuuh! Hoje vamos desejar o bem Sem olhar a quem Que é dancinha, dancinha, dancinha Começando com dancinha, gente Coisa boa, boa tarde Sejam muito bem-vindos Tarde Top está no ar Vai chegando, liga pros amigos Vai avisando, sintoniza aí Que agora é hora só de coisa boa De receber dicas, informações Tudo, ó, o astral lá em cima Combinado? Fica com a gente aí que a tarde vai ser massa E hoje vamos falar De sono, gente É muito importante Um sono de qualidade E para falar sobre dicas Da qualidade de sono, Daniele Pérez Que é terapeuta integrativa Ortomolecular. Bem-vinda, Dani Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Bom, vamos Começar com qual é o impacto Da privação de sono Na nossa saúde. Mas antes Estão curiosos, né? Roda a vinheta, vai. Agora sim, gente O curioso, assim, é ansiedade Aqui da apresentadora, né? Porque sono afeta a vida de todo mundo Não tem jeito E agora, então, nem se fala, né? Doutora Mas vamos lá Qual o impacto da privação de sono Na nossa saúde? São vários impactos, né? O sono, ele é bastante importante Para várias etapas da nossa vida Dentro do sono Nosso corpo entra em manutenção Eu costumo dizer que vira uma chavinha Da máquina E ela entra em reparação Em manutenção Então, o sono, ele é preparado Para que você tenha uma auto-cura Uma auto-recuperação Quando você se priva disso Automaticamente você se priva De saúde, de imunidade E de tudo que a gente está precisando Nessa pandemia Bom, a gente escuta muito, né? Tem que dormir 8, tem que dormir 7, tem que dormir 6 Qual é a quantidade de horas exatas Que tem que se dormir, assim Para ter um sono reparador? Na verdade, Gisele, não é a quantidade de horas É como você dorme Não adianta eu dormir 10 horas Mas eu não atingir a quarta fase do sono Que é a reparadora São quantas fases? São 4 fases Quais são? A primeira fase dura até 5 minutos Que é a sonolência, na verdade Então, a pessoa, ela está sonolenta Ela não dormiu ainda A segunda fase vai de 5 a 15 minutos E é o sono leve É aquele sono que a gente está dormindo Meio acordado Você sonha, você lembra do sonho Essa fase Tá A terceira fase, ela é dividida em duas etapas De 15 a 20 minutos Que é o início dessa etapa de sono profundo E depois 40 minutos de sono profundo Aí vai Dentro desses 40 minutos É a reparação física Então, muda a chavinha lá do fígado Do rim Do intestino Como que a gente sabe Que dormiu aquela noite maravilhosa? É sonhando ou não tem nada a ver? Não Porque o sonho, ele é a forma que o seu corpo encontra das memórias Então, é a quarta fase Não é igual ao 100% Então, se você conseguir fazer toda a reparação Você acorda bem disposto, bem humorado É porque tem gente que dorme 8 horas e fica ok Que é o meu caso Eu preciso de 8 horas, gente Não vou mentir Tem gente que dorme 6, tem gente que dorme 7 e fica ok Então, depende muito do organismo da pessoa Depende do organismo E da qualidade do sono também Exatamente Tem como a gente saber se a gente dormiu bem Quando a gente acorda disposto? Quando acorda É A forma que você acorda E como é a sua produtividade do dia É que vai dizer se você dormiu bem ou não E aí o reflexo na saúde, né? Então, se a sua imunidade está ok A sua vida está ok Então, quer dizer que tem um dormir pouco abaixo da imunidade Sim, sim Completamente Entendi Bom, quais são os benefícios de uma boa noite de sono? Então, entre eles a imunidade, né? Alguns hormônios que são produzidos à noite Só durante o sono Então, por exemplo, a melatonina que é responsável Pela noite de sono reparadora Ela só é produzida à noite Então, a gente precisa desse sono, né? E entre outras coisas Como, por exemplo, a autocura Então, a gente está exposto Mesmo dentro de casa Vírus, bactérias e tudo Sim Alimentação Agrotóxico E a gente precisa eliminar isso do corpo, né? E isso acontece durante o sono Então, um sono de qualidade Ele vai te dar uma boa saúde Uma boa vida Uma qualidade de vida boa Uma disposição Sim Maior Agora, uma pergunta que não quer calar Estou com dificuldade para dormir Vou dormir Começo a ter pensamentos Não consigo dormir A senhora recomenda que A senhora é ódio Você, né? Você Tome uma coisinha Até um remedinho É melhor do que passar a noite em claro ou não? Tem que aguentar? Depende Depende do remédio? Depende da pessoa? Depende da pessoa Depende muito da pessoa Às vezes a pessoa Só com um chazinho Ela já acalma Tá Às vezes é uma coisa de hábito de pensamento Pensamentos inquietantes e acelerados Não é só pensamento Tem algo por detrás Então não adianta ela fazer paliativo Ah, eu tomo um remedinho para dormir Mas o que causou pensamento? E de vez em quando Por exemplo Ah, eu estou muito agitada hoje O dia que a gente Sei lá A gente faz um trabalho Trabalha bastante Eu tenho uma breve Uma discussão Uma preocupação Enfim Não consegue dormir Fica lá fritando na cama Taqui, 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 taqui E nada É melhor E o chazinho não resolveu, tá? Tomou já lá um litro de camomila Não resolveu É melhor tomar Nesse dia Nesse caso Tomar um remedinho para dormir Melatonina também não Eu sei que melatonina faz bem Sim Mas é uma coisa a longo prazo Porque é uma coisa Terapêutica, né? Enfim Mas eu estou falando assim De um dia mesmo a gente está agitada A senhora recomenda a gente tomar Nesse dia Um remedinho É melhor do que passar a noite inteira fritando? Olha Eu sou contra remédios Alopáticos Eu acho que o alopático Ele tem que ser acompanhado E tem que ser muito bem Prescrito Entendi Então o que eu indico para os meus clientes Tem muita coisa Por exemplo Uma das coisas que eu uso muito em consultório É a raiz de mulungu Que ela é um calmante natural Você pode comprar em tintura Você toma na água Como é que chama? Mulungu Mulungu, gente Anota aí Passa para mim depois Anota aí, Marcinha Mulungu Tem a tilha também Tem a própria valeriana Que são fitoterápicos Que com o devido acompanhamento Você pode tomar assim Esporadicamente Porque tem, por exemplo Tem gente que é noturna Sim E tem vezes assim Por exemplo O dia você passou o dia inteiro Sem produzir Sem ter ideias De repente lá Oito horas da noite Bate uma ideia É Aí você começa a Colocar no papel Começa a ligar para as pessoas E tem gente que assim Funciona É uma pessoa noturna mesmo O que a gente faz nesse caso? Isso é uma disfunção De ciclo circadiano Aí o Marcelão falou Que você é bom na madrugada, né? Tá vendo? Tem gente que é bom na madrugada, gente É assim E aí? Como fazer? Existe Mas isso é uma disfunção De ciclo circadiano Isso tem conserto A gente não nasce assim Viu? A gente é treinado assim Tem certeza Porque acho que tem gente Que funciona Será que foi um hábito Que a gente foi criando? Foi Isso vem de útero Então isso vem Vem de útero Marcelo é nosso repórter Cinematográfico aqui, gente A mãe dele era, né? Baladeira É E aí ele criou esse hábito noturno Cria A gente é treinado assim O nosso ciclo circadiano Ele é desenvolvido Já dentro do útero Então a gente é treinado Dessa forma O nosso corpo se adapta Nós somos seres adaptáveis Então ele se adapta Ao que é melhor Para a sua vida Né? Só que isso a longo prazo Quando a gente vai ficando Mais velho Isso faz mal Porque a gente tem Uma qualidade de vida Um funcionamento celular Diferente de quem é diurno Por exemplo Entendi Porque o nosso cérebro Ele é feito Ele é criado Ele é criado Quando o sol se põe Opa Que isso, gente? Dorme junto com as galinhas Com as galinhas Jura? É Tem um livro chamado Milagre da manhã Eu estou lendo Sim Eu estou acordando às 5 da manhã Agora que a criança está em casa Eu tenho uma filhinha de 5 anos É mais desafiador Mas eu li esse livro Estou lendo ainda Achei super interessante Comecei a usar Só que assim A gente acorda muito cansada É lindo É incrível ver o sol Nossa, tem um silêncio Você sente um poder Parece que tudo fica silêncio Todo mundo dormindo Parece que você sai na frente Mas não é todo mundo que consegue Porque tem que dormir o que? Nove horas? Na verdade você tem que se adaptar É como eu disse Mas o sol se pôr não dá Não, a gente tem que se adaptar Nós temos uma vida hoje Com luz elétrica e tudo Que a gente não consegue fazer isso Daqui a pouquinho a gente vai dar Todas essas dicas Gente, segura e aguenta aí Porque são várias dicas Para ter uma qualidade de sono A gente já chega lá na qualidade Então, agora o nosso cérebro Ele é programado de fábrica O cérebro humano Para que a gente tenha um ciclo com o sol Então quando o sol se levanta A gente tem uma baixa de melatonina E a liberação de outros hormônios Para que você tenha produtividade Quando o sol se põe Que baixa a luz Aumenta a melatonina E aí vai dando aquele soninho De final de tarde Porque é a hora Que você começa a se preparar Para dormir O que acontece muito, Gisele É que a gente não respeita O sinal do corpo Quando dá o sinalzinho Para dormir O que a gente faz? O final da escola, né? A hora do recreio É, aí a gente O que que a gente faz? Quando dá aquela moleza De final de tarde Não, eu tenho que fazer Eu tenho isso Eu tenho aquilo E aí você acaba agitando E mudando o seu ciclo Mas isso é Já gerações Então, mas o que horário Seria o que? Oito, sete horas Não dava É, não O certo seria Com o sol se pondo O sol se levantando Tipo na roça, né gente? Por isso que o povo Que vive na roça Feliz Entendeu? Saudável Dura muito, né? É bem por aí O povo inteligente Raciocínio rápido Por causa disso É bem por aí Eu brinco muito Com essa questão da felicidade Porque eu falo assim Você vai na roça A casa tá caindo A vaca tá atolada E eles tão assim Bom dia, tá tudo bem? Por causa disso Tirando a vaca atolada Bom dia, minha gente Tirando a vaca lá do... E é bem assim mesmo Porque a vida deles é diferente, né? A qualidade de vida é diferente Tá, mas a gente pode começar aos poucos Por exemplo Não é obrigado a dormir Vamos dormir oito horas, gente Apaga a luz Todo mundo dormindo Apaga a luz Tick tock assim Não, né? Não, você vai se adaptando Viu, Marcelo? Que horas você dorme, Marcelo? Que horas você dorme? Uma, duas da manhã E a hora você acorda? Nove e dez Tudo bem? Ele deu as horas de sono aí, mas... Mais ou menos Duas horas da manhã É o pico de produção de melatonina Ele perdeu esse pico Perdeu o melatonina Tá sem melatonina Eu te avisei Seu melatonina tava baixa Eu falei E a melatonina, ela interfere, por exemplo Em ciclos de ansiedade e depressão Então, uma pessoa que tem baixa de melatonina Ela tem tendência a ter ansiedade e depressão Nossa, então a melatonina não é só pro sono Ela é pra ansiedade... Gente, ela tá aí Ela é hormônio, né? Marcia Maravilhosa, meu braço direito Melatonina e ansiedade Não sabia disso A gente suplementa muito Pra você ter uma ideia Já puxando o gancho do Covid Me estendendo um pouquinho Sim Existem pesquisas hoje Que provam que a melatonina também é produzida Não só no cérebro, mas no pulmão E a falta dela no pulmão Ela potencializa os efeitos ruins nocivos do Covid Meu Deus, amanhã na farmácia não tem mais melatonina No Brasil não pode suplementar Só casas especiais E não é permitido vender a melatonina sem transcrição Eu sei que fora do país a gente compra Aqui não, né? Fora do país aqui não Porque, na verdade, se você usa indiscriminadamente Qualquer suplemento, mesmo que natural Você pode se prejudicar Nossa, gostei disso É o que a gente tava conversando no intervalo O que faz bem pra você não faz bem pra mim A quantidade também é diferente Somos seres individuais Individuais Agora, qual é a porcentagem dos brasileiros com insônia Você tem aí mais ou menos uma estimativa? Antes da pandemia, 36% dos brasileiros Já apresentavam distúrbios de sono Não é muito Não é muito 36% Pela vida agitada que a gente leva Já apresentavam sintomas Já era considerado um distúrbio de sono e insônia Com a pandemia, pesquisas mostram que já passa dos 50% Passa dos 50%, né? Passa dos 50% Isso é preocupação excessiva Sim O medo de que vai acontecer Enfim, a tristeza A mudança de rotina, né? Verdade Bom, podemos melhorar então e muito o nosso sono Daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui, gente Várias diquinhas aí da doutora Vamos falar de alimentos Claro Deixa eu ver se tem que ir na festinha pra gente não quebrar suas pernas Tem bebida Não, mas pode Alimentação, por exemplo Que horas que é o ideal então a gente jantar ou lanchar, assim, a última refeição pra não atrapalhar o sono? Porque a digestão tem tudo a ver também, né? Sim, sim Então, a refeição pesada, a refeição importante, a janta, é importante que seja por volta das 7 horas Porque dá tempo do seu corpo Mas pode comer arroz, feijão, carne vermelha, tudo? Sim, aí vai depender muito de cada pessoa Alimentação também é balanceada de acordo com o indivíduo, né? Eu não gosto de generalizar as coisas, a gente tem nutrientes gerais Mas a gente precisa adequar pra cada paciente, pra cada vida, né? Porque o organismo de cada um Tem gente que funciona com carne vermelha, tem gente que não Bom, já que a gente tá falando então, vamos colocar então as dicas para um sono de qualidade no telão Que a gente vai acompanhando e mostrando bonitinho, né? O passo a passo, dando as dicas pras pessoas e seguindo E ter um sono melhor, porque eu sei que é um processo, né? Do dia pra noite, a gente falando que a gente vai conseguir ter esse sono maravilhoso Porque quando a gente dorme bem, né? A gente acorda disposta, feliz da vida Vamos lá, na tela, minha gente, eu vou fazer uma mágica Plim! Ah, isso já é uma, evitar dormir muito durante o dia Isso ajuda a gente, mas um cochilo Como é que chama quando a gente dorme na hora do almoço? É a siesta A siesta, então, faz mal? É, não A siesta, dependendo do que você comeu, ajuda na digestão Tá O corpo concentra energia Quanto tempo de sono nessas siestas aí? 20 minutos a 30 minutos É um soninho, gente É um soninho, um cochilinho Tá Porque você tá direcionando energia, parando o corpo pra direcionar pra digestão Ok Tá Agora, dormir durante o dia, você atrapalha, primeiro, o ciclo do sono mesmo Porque você não dorme 90 minutos Segundo, a quantidade de luz interfere, barulho, tudo isso vai interferir na qualidade E aí, quando você pica o seu sono, você não tem todos os ciclos que você precisa à noite Isso mesmo num sabadão, num domingão assim, preguiçoso Mesmo assim, tipo, eu tô com sono acumulado, vai, a semana inteira, eu trabalhei, não dormi direito, aquela correria Aí, sábado e domingo, quero relaxar, quero dormir Não tem como você recuperar sono acumulado Não? Não Uma hora de sono perdida Jura? Nunca mais você recupera na vida? Nunca mais Olha aí, gente, fica atento, hein? Evitar bebidas com cafeína à noite, a partir de que horas eu não posso mais tomar café, chá, coisa que acelera? Depende muito da pessoa, porém, generalizando, a partir das 8 horas da noite Que horas? Eu peço pra tirar, a partir das 20 horas 8 horas? Isso Se eu tomar café 8 horas, eu não durmo não, amor Então, eu posso tomar até 10 horas, que não tem problema, mas vai muito da pessoa Então, eu generalizando, a partir das 8 horas, nem água e nem café, nem nada estimulante Lembrando que cafeína, sim, ó, Coca-Cola, Guaraná Sim, tá tudo incluso, sim, chocolate É, chocolate Mesmo amargo? Chá mate, chá preto Chá mate também? Chá mate também Sim Meu Deus Diminuir a exposição à luz durante a noite Começar a escurecer, se eu faço com a minha filha, pra ver se ela baixa adrenalina Mas ali é difícil, é desafiador, meu bem É Eu vou baixando a luz e ela quer dançar e ela quer causar ali É de útero, né? É de útero? O que será que eu fazia, gente, quando tava grávida? Eu não sei Gente, então a culpa é minha Na verdade, a gente não tem culpa, né? Eu sou assim, gente, eu nasci assim, né? Tipo a Gabriela A gente faz, mas quando você faz esse exercício de diminuir a exposição Televisão, celular, luz, diminuir a luz da casa Mas tem gente que dorme com a televisão ligada Eu não consigo, mas eu conheço um monte de gente que dorme com a TV desligada Não é um sono de qualidade Sério? Atrapalha o sono Então vocês que dormem com a TV ligada, não é um sono de qualidade Não, não é Eu não sabia, então vamos lá Diminuir a luz Diminuir a luz Nada de eletrônicos Nada de eletrônicos Nada de bebidas com cafeína Isso Doce também não, porque doce Uma vez eu dou um docinho pra minha filha Meu amor É duas horas da manhã pro ano Que cano Nunca vi isso Uma balinha assim, normal São estimulantes, né? Eu falei da cafeína porque é uma coisa que muita gente me pergunta Do café, né? Café, chá Mas qual é o chá ideal, né? Pra tomar à noite Mas tudo que é estimulante E o celular, a televisão, ela é estimulante pro cérebro A luz do eletrônico é estimulante Taça de vinho, boa ou ruim? Depende Só uma tacinha Então, depende do efeito que vai te causar Tem pessoas que ficam estimuladas com vinho Fica louca, né? Tem pessoas que não Agora eu não vou mais dormir E tem gente que já abaixa adrenalina Aí depende muito E da quantidade também Gente, por isso que eu falo, não tem como Tem que fazer uma consulta e explicar toda a vida Os problemas, os relacionamentos Pra poder saber Por isso que eu falo Tem tudo a ver, gente Sono, dieta, alimentação Tá tudo interligado ali, né? Sim A vida da pessoa, enfim Na medicina chinesa A gente costuma dizer Que o ser humano Ele é todo integrado Então não tem como a gente separar Sono, boca, língua A gente separa especialidades Mas na hora de avaliar A pessoa é a pessoa toda Tá bom Daniela Pires Terapeuta integrativa ortomolecular Muito obrigada Seus contatos Pra quem quiser Marcar uma consulta E ter um sono reparador Uma alimentação saudável Uma vida mais saudável Um estilo de vida, né? Melhor Por favor, seus contatos Então, quem quiser me procurar Saber mais Pode ir no Instagram Arroba Danieli Pérez É Danieli com dois L's e E E Pérez Final e S Arrasou É bem diferente E o celular, né? Também pode marcar consulta por lá É 11976004902 Boa, garota Muito obrigada, viu? Muito obrigada E até breve E agora a gente vai Pra um rápido intervalo Mas volta já já Com tarde top na sua casa Danço sem música mesmo, minha filha Sou dessas Ó